Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo da lote móveis ades Campo Novo. Eu quero mostrar para vocês um pouco mais dos nossos produtos, um pouco mais dos móveis que temos aqui na loja, deixa eu mostrar para vocês aqui, temos aqui um ar-condicionado de janela, 7.500 BTUs, da marca Electrolux, esse ar custa apenas R$ 250,00, deixa eu ver aqui mais, bebê conforto, apenas R$ 140,00 o bebê conforto, temos aqui também um fugareiro de duas bocas, nunca foi usado, apenas R$ 60,00, ferro de passar roupa, ferro de passar roupa da marca Black Decker, apenas R$ 50,00, com ferro a vapor, com 3 meses de garantia, capacete de motoqueiro, apenas R$ 60,00, o outro ferro aqui da Black Decker, só que esse não é melhor para a vapor, apenas R$ 40,00, seminovo, temos aqui também uma serra circular, apenas R$ 180,00, bebedouro da marca Latina, esse bebedouro ele vai direto na torneira, não precisa usar galão, ela é engatada direto na torneira, apenas R$ 300,00, colchão de solteiro, da marca Big Sono, de 33, apenas R$ 150,00, colchão de solteiro, seminovo, esses alcançados, azul aqui é da marca Big Sono, esses pretos, esse com a borda preta aqui já é da Hortobon, deixa eu ver aqui mais, temos também uma cadeirinha da marca Graco, a cadeirinha custa apenas R$ 180,00, a cadeirinha semi nova, temos um outro bebê conforto também, apenas R$ 140,00, um rack tubular amarelo, apenas R$ 100,00 o rack, uma geladeira da marca Conss, funcionando perfeitamente, damos 3 meses de garantia, apenas R$ 350,00 a geladeira, temos aqui também uma cômoda, uma cômoda de madeira maciça, apenas R$ 350,00, rack de madeira maciça, apenas R$ 250,00, uma cafeteira semi nova, de 1.800 ml, apenas R$ 60,00, da marca Black Decker, bom pessoal, então é isso que eu queria mostrar para vocês, um pouco mais da nossa loja, um pouco mais dos produtos que nós temos, e fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, valeu, tchau! 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 Tchau!